Olá, boa tarde, eu sou Roberto Camargo e estamos de volta com o Governo Agora. Para incentivar o consumo de peixe e impulsionar esse mercado, o Ministério da Agricultura e o Governo de Rondônia promoveram hoje o primeiro Festival do Tambaqui. Teve até churrasco na esplanada dos ministérios. Sete toneladas de tambaqui da Amazônia, com um peso médio de um quilo, foram assadas em churrasqueiras de chão montadas no gramado da esplanada dos ministérios. O pescado veio direto da região norte, em caminho a um frigorífico. Por volta do meio-dia, a carne começou a ser distribuída ao público. Cerca de quatro mil pessoas ganharam o almoço. Um almoço está garantido. Está garantido. Um peixinho desse aqui, deu vontade de vir buscar aqui, perdi a meia horinha na fila, mas foi bom, vai valer a pena. Além de estimular o consumo de pescado entre os brasileiros, o Governo de Rondônia quer divulgar o Tambaqui, peixe rico em proteína e um dos principais produtos de sustentabilidade do agronegócio do Estado. Aqueles que ainda não provaram o Tambaqui, possam provar, aprovar e ele também ser inserido na dieta do nosso povo brasileiro. O Brasil precisa entender que tem realmente de consumir mais peixe. Esse momento é um momento extraordinário que o Brasil vive, porque temos um ministério envolvido com isso, um presidente que abraçou a causa e um secretário que conhece profundamente a causa e que com certeza levará o Brasil a esse patamar que todos nós queremos. A Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação prevê um crescimento de quase 50% na produção da pesca brasileira até 2030. Se nós tivermos mais ofertas, mais produtores produzindo, o brasileiro naturalmente vai consumir. O peixizinho é bem-vindo, né? A partir de 1º de setembro, o percentual mínimo de biodiesel a ser adicionado ao óleo diesel comercializado no país vai passar dos atuais 10% para 11%. A medida é da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP. Pelas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro destacou que o biodiesel é produzido no Brasil com mais de 80% de soja, o que representa mais emprego no campo, redução de importação de diesel e menos poluição. E uma última notícia, os Jogos Pan-Americanos disputados em Lima, no Peru, só terminam no domingo, mas o nosso país já alcançou o pódio mais de 100 vezes na competição. O Brasil ocupa a segunda posição no quadro geral, com 88 medalhas, sendo 27 de ouro. Segundo o Ministério da Cidadania, 70% dos medalhistas recebem recursos do Bolsa Atleta. O governo agora fica por aqui. Acompanhe a gente também pelas redes sociais. Até a próxima! Acompanhe a gente também pelas redes sociais. 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 Obrigado.